É isso aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft aqui no nosso mundo E galera, no vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês a nossa farm de ouro Vamos dar um pulinho lá? Mas antes deixa eu beber aqui um veneno pra ficar mais rápido E olha só galera, a nossa farm de ouro é o seguinte Eu tava com... um de vocês, um dos inscritos aí Me perguntou onde que eu tinha visto essa farm de ouro pra poder fazer E eu expliquei que foi no canal do Vinicius13 Que normalmente é onde eu pego aí algumas inspirações Pra poder fazer algumas construções aqui no nosso canal Não só deles, claro, mas eu pego de muito canal gringo A Mansão, por exemplo, foi de um canal gringo A MobTrap foi do canal da VGamer, que joga com o Vinicius Enfim galera E ele me colocou assim, que vai fazer a MobTrap no canal dele Só que ele vai fazer com três andares Pra ficar muito maior Então, aí é lógico que eu pensei na hora Caramba, se ela assim, desse jeito Já fica boa, o suficiente Imagina com três andares, vai cair pouco zumbi O tempo todo, o silenica vai até crachar Olha só como é que tá bacana Isso aqui é porque eu já tirei muito pra fazer uma pirâmide Até terra cai, velho Poço De vez em quando vem esqueleto Eu não entendo por que não, mas Tudo bem, tudo que vier a gente aceita Olha só, tá cheio pra caramba Olha só galera Espada de ouro Esparada eu não uso não, espada de ouro E agora as armaduras encantadas que eu pego na MobTrap Eu também não tô mais usando não Bom, então galera Eu resolvi também imitar o cara lá Só que Por enquanto Eu tenho Ainda faltam alguns packs Porque pra cada andar dessa daqui Eu preciso de 2.200 e poucos obsidians Então eu vou precisar de mais 4.500 mais ou menos Pra poder chegar até lá Primeiro eu vou mostrar pra vocês como é que tá lá em cima Depois eu vou descer e a gente vai dar uma olhada De onde eu tô pegando as obsidians Não é farm de obsidian tá Que eu fiz galera Só que era tipo uma parte que tinha bastante lava E aí acabou que eu peguei Que eu joguei água lá e formou bastante obsidian também Ó, aqui em cima eu coloquei health block Porque tava spawnando creeper e esqueleto Eu quero só porco zumbi aqui Deixa eu ver se tá Aí tem hora que spawnar mais Hora que spawnar menos, né, enfim Então galera, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer mais a mesma coisa pra cima E mais 2 andares Tipo, vai passar das nuvens com certeza Isso aí não é problema, tá galera? Deixa eu só conferir se eu tô com a elytra aqui Vou fazer uma extravagância agora Ah não Caramba, por que que não abriu? Ué, e no chão a brinca é engraçado Eu pulei lá de cima e não abriu Eu acho que eu tinha que correr um espaço maior Não sei Caramba, eu tomei um dano violento Ó, mas pelo menos aqui tá A queda de penha inquebrável Por isso que eu não morri Senão eu já tava 10 de há muito tempo Bom, vamos dar um curinho lá agora Na nossa mina gigante E aí eu vou mostrar pra vocês da onde que eu tô tirando Eu nem vou pegar carrinho, galera Com essa poção aqui eu vou muito mais rápido Quase na mesma velocidade que o carrinho Mas ainda é mais rápido Ó, e quando tem só dois blocos de altura Você só sei pulando que você... Ó só galera, da onde que eu tô tirando Deixa eu comer aqui Ó, e não era pra tá... Ah, tá, congelou Porque minhas botas tem... É só eu chegar perto, ó Tem passagem de gelo Ó, cheguei perto Congelou E aí eu vou tirando E tomando cuidado Porque se tiver... É... como é que é? Se tiver... ó, lava Como agora, por exemplo Vai inundar geral E aí o que eu vou fazer? Caramba, que milagre A lava bugou ali Foi pra me ajudar Ó, já vou deixar aqui marcada Da próxima vez que eu vier Eu quebro e jogo água Aí transforma a lava que tá lá dentro Eu nunca vi um depósito de lava tão grande, galera Isso aqui tudo era lava Tudo Ó só Ó o tamanho Era tudo lava, galera E aí eu simplesmente fui jogando água E transformando isso aqui em obsidian Claro que eu vou precisar de tudo isso daqui Muito mais Opa, tem um bicho ali Pra poder fazer os nossos três andares Da... Da farm de ouro E aí é claro que quando tiver os andares prontos Eu vou mostrar pra vocês Que vai tá chovendo o porco zumbi ali Lembrando que eu tenho que fazer algumas farms também no Nether E no The End também, né Que eu quero fazer farm de Enderman Só que eu preciso primeiro conseguir o Endermite Mas antes eu vou fazer a estrutura toda lá Ah, enfim Vai ficar muito da hora, galera Opa Já veneno acabou Deixa eu tomar mais Não se preocupem, viu, galera Eu fiz bastante dessa poção aqui Outra coisa que eu tenho bastante agora é beacon, né E eu posso colocar em tudo quanto é lugar que eu quiser Vou ficar rapidão Eu só não testei se dá pra colocar beacon no... No The End e no Nether Se você souber, dá um toque aí Me diz se dá pra colocar Porque com certeza eu pretendo colocar beacon no The End e no Nether Mesmo porque eu vou fazer muitas construções lá E se der pra colocar, melhor Se não der, é paciência, né Galinha, o que você tá fazendo aqui? Vou nadar Uai, o lago nos transformou, não? Ah, ó, que doido, velho Passagem de gelo Caraca, me amam Me amam esses poderes assim, velho Vamos congelar tudo Aqui é patinação no gelo agora Ei, beleza Ó lá Só que ele congela e descongela, né Bom, mas serve pra você atravessar o oceano E se for rápido? Vamos ver se eu for rapidão Será que ele fica? Não, não fica Ó, o congelou aqui em cima da minha cabeça Mas valeu, né Gostei muito Opa Uai, do gelo pro gelo você não vai não, filho É, não vai não Caramba, quando eu encontrar o monumento do oceano Eu vou poder usar esse aqui Caramba, faz tempo que eu não faço nem uma pescaria, né Então vamos finalizar Inquebrável e isca Eu tenho algum com isca mais forte? Quebrável Ah, aqui, ó Caraca, inquebrável Só um tipo de marisca Três Será que eu vou conseguir coisa aqui? Vamos lá Acho que eu vou encerrar dando uma pescada aqui Pescaria é bom, galera Pra você conseguir alguns itens que normalmente você não consegue Eu já consegui até livro de remendo Que é muito difícil de você conseguir Você tá com XP alto pra conseguir livro de remendo E eu já consegui pescando Ai, velho Tirei no finalzinho Vamos lá Vamos pescar alguma coisa Vamos ver se eu tô com sorte mesmo Ó, foi só um Vamos ver se eu consigo alguma coisa encantada Bom, galera O vídeo tá ficando bem grande Eu vou finalizando ele por aqui Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui, galera Até o nosso próximo vídeo E valeu!